Temos três desafios. Em primeiro lugar, é recursos e infraestrutura limitados. Antes da crise da Covid-19, os parceiros de saúde tinham recursos limitados e agora a capacidade de isolar e tratar pessoas que podem ter sintomas é ainda mais baixa. Em segundo lugar, há um problema de compreensão sobre a doença e como a doença funciona no campo. Este mal-entendido pode resultar em pânico e mesmo em problemas para as nossas equipes que trabalham no campo cada dia e ao mesmo tempo pode reduzir o nosso acesso ao campo. E, finalmente, há uma estigma por volta da Covid-19 e a estigmatização dos trabalhadores de saúde, também de voluntários na linha da frente contra a Covid-19, também tem riscos no trabalho de cada dia. Neste momento, a OEM reforça as equipes de saúde e de água e saneamento. Em saúde, melhoramos a capacidade de isolar e tratar pessoas que têm sintomas de Covid-19. Ao mesmo tempo, a equipa de saúde compra equipamentos essenciais como as estações de lavagem das mãos, EPI para distribuição e também água e sabão. Do outro lado, a nossa equipa de água e saneamento faz tudo para garantir uma distribuição contínua de sabão, água e também da mensagem sobre a higiene. Em cima disso, fazemos tudo para sensibilizar e falar com a comunidade. No futuro, continuamos com as atividades para salvar vidas e adaptámos as necessidades dos refugiados. Ao mesmo tempo, vamos trabalhar junto com a comunidade no campo na disseminação de mensagens e informação sobre a Covid-19. Mas a coisa mais importante no final é a coordenação e cooperação dentro da comunidade humanitária. Estamos agora numa crise global, sem precedentes, que exige uma resposta coordenada. Música Música